Ele faz o toque para o Dedé, se livrou no primeiro, já passou na frente, pediu a jogada com o Kaique, a chance do gol bater por cobertura! GOOOOOOOL! O do ABC! Kaique, na bola muito bem trabalhada, num contra-ataque o ABC consegue abri-lo para cá no estádio Rei Pelé. Se fechava bem, está aí o torcedor do ABC fazendo a festa, se fechava bem o ABC para tentar o contra-golpe. E no primeiro bom momento que teve no segundo tempo, conseguiu! E o Kaique, sempre ele, tocou para o fundo do gol para fazer 1 a 0 o ABC abrindo o placar no Rei Pelé. E aí, Valdemir? Três toques apenas a partir das proximidades do meio de campo, e o Kaique ficou livre no meio da área, na frente do zagueiro, na frente da cobertura, que o Olívio procurava fazer, e tocou por baixo, na saída do Júlio César. Obrigado. Tchau. Tchau.